Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lani, aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa em fio náutico poliéster. Olha que linda! Essa ficou bem perfeitinha, pessoal. Olha a costura dos cantos. O outro lado, a parte de trás. E para completar o charme, eu costurei aqui um par de botão emantado. Gostou do modelinho de hoje? Já comente aqui abaixo pra eu saber. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, porque trago passo a passo de bolsas novas aqui todas as semanas para vocês, e de maneira totalmente gratuita, tá, pessoal? Então, se inscreva aqui no canal pra você não ficar de fora, ative o sininho das notificações, assim você será avisado quando eu postar uma bolsa nova. E também deixe aqui o seu like, porque o seu like aqui no canal faz toda a diferença. Muito obrigada! Além de linda, essa bolsa também é bastante econômica. Eu usei apenas 350 gramas do fio náutico poliéster 7 milímetros, que equivale a 120 metros, e trabalhei com agulha de 5,5 milímetros. A bolsa ficou medindo em torno de 32 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. E se você tem interesse em comprar acessórios para a bolsa de crochê pela internet, digite aqui nos comentários Eu Quero, que eu vou te enviar um link de onde eu compro todos os meus materiais, tá? Ou, se preferir, acesse a minha página do Facebook, que lá deixo fixado o link de onde eu compro os materiais, tá bom? Então, aproveita e já me segue por lá também, porque lá posto novidades todos os dias para vocês. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo 38 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui um nó. Esse nó eu não conto como corrente, tá? A partir de agora eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer 38. Fiz 38 correntinhas e ficou medindo 33 centímetros de comprimento. Agora, viro as correntes para trabalhar aqui na parte de trás delas, pegando aqui nessas alcinhas, tá? A primeira alcinha eu vou pular. Eu venho aqui na segunda e inicio os meus pontos baixíssimos, ó. Eu vou fazer aqui um total de seis pontos baixíssimos. Um em cada alcinha de base, ó. Olha, fiz seis pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer seis pontos meio alto, tá? Desse jeito, eu laço, venho aqui para a próxima alcinha, introduzo e tiro todas as alças de uma vez, tá? Esse é o meio ponto alto. Agora, laço, venho para a próxima alcinha e faço meio ponto alto, ó. Eu vou fazer seis, tá? Já fiz três, quatro, cinco... E seis. Ó, fiz seis pontos meio alto, agora eu vou fazer seis pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, então, ficou assim. Seis pontos baixíssimos, seis pontos meio alto e agora seis pontos baixíssimos. Agora, aqui na próxima alcinha, eu vou fazer um aumento triplo. Vou colocar aqui três pontos meio alto, tá? Então, eu vou laçar e vou fazer um. Um, laço, faço dois... E três. Ó, fiz aqui um aumento triplo. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer seis pontos baixíssimos, tá? Um em cada ponto de base. Fiz seis pontos baixíssimos, agora eu vou fazer seis pontos meio alto. Agora, eu vou fazer aqui seis pontos baixíssimos. Então, terminamos aqui a nossa primeira carreira e ficamos com um total de 39 pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente para dar início à segunda carreira. Viro o meu trabalho e aqui na segunda carreira, eu vou fazer seis pontos baixíssimos pegando aqui na alcinha de trás. Fiz seis pontos baixíssimos, agora eu vou fazer seis pontos meio alto, tá? E vou pegar nas duas alcinhas do ponto, desse jeito, ó. Fiz seis pontos meio alto, pegando nas duas alcinhas. Agora, eu vou fazer seis pontos baixíssimos pegando aqui na alcinha de trás. Fiz seis pontos baixíssimos, agora eu vou trabalhar em cima desse aumento triplo. Eu vou colocar dois pontos meio alto em cima de cada ponto desse, tá? Desse jeito, ó. Um. E dois, ó. No próximo. E aqui no último também, pegando nas duas alcinhas, tá? Ó. Então, eu fiquei aqui com um total de seis pontos. Agora, eu vou fazer seis pontos meio alto, pegando nas duas alcinhas do ponto, ó. E agora, seis pontos baixíssimos pegando aqui na alcinha de trás. E agora, eu vou fazer seis pontos baixíssimos pegando na alcinha de trás. Fiz seis pontos baixíssimos e terminamos aqui a nossa segunda carreira e ficamos com um total de 42 pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente para dar início à terceira carreira. Aqui na terceira carreira, eu vou fazer doze pontos baixíssimos, tá? Pegando aqui na alcinha de trás. Fiz doze pontos baixíssimos, agora eu vou laçar e vou fazer aqui seis pontos meio alto, só que pegando aqui na alcinha de trás, ó. Agora, eu vou fazer aqui seis pontos baixíssimos, pegando aqui na alcinha de trás. Agora, eu vou fazer aqui seis pontos meio alto pegando na alça de trás. Agora, eu vou fazer doze pontos baixíssimos até aqui o final, pegando aqui na alcinha de trás. O último ponto, pessoal, fica bem escondidinho, olha, mas ele tá aqui, tá? Procurem fazer esse trabalho contando para não se perder, tá? Pode usar um marcador aqui no começo também. Então, terminamos aqui a terceira carreira e ficamos com um total também de 42 pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à quarta carreira. Aqui na quarta carreira, nós vamos fazer também doze pontos baixíssimos. Pegando aqui na alcinha de trás. Fiz doze baixíssimos, agora, a gente vai fazer seis pontos meio alto, só que pegando aqui nas duas alcinhas do ponto, ó. Agora, eu vou fazer seis pontos baixíssimos, pegando aqui na alcinha de trás. Agora, seis pontos meio alto, pegando aqui nas duas alcinhas. Fiz doze baixíssimos, pegando aqui nas duas alcinhas. E agora, doze pontos baixíssimos, pegando aqui na alcinha de trás. Terminamos aqui a quarta carreira e ficamos com um total de 42 pontos. E agora, faço uma corrente para dar início à quinta carreira. Aqui na quinta carreira, eu vou fazer seis pontos baixíssimos, pegando aqui na alcinha de trás. E agora, eu vou fazer seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás também, ó. E agora, seis pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás. E agora, seis pontos meio altos, pegando na alcinha de trás. E agora, seis pontos baixíssimos, pegando aqui na alcinha de trás. Fiz seis pontos baixíssimos, agora, eu vou fazer seis pontos meio alto, pegando na alcinha de trás. Agora, eu vou fazer seis pontos baixíssimos. E agora, eu vou fazer seis pontos baixíssimos. Terminamos aqui a nossa quinta carreira e ficamos com um total de 42 pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente para virar o trabalho e iniciar aqui a sexta carreira. Na sexta carreira, eu vou fazer seis pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer seis pontos meio alto. Os pontos baixíssimos, a gente sempre vai pegar nas alcinhas de trás. Agora, já o ponto meio alto, a gente tá fazendo uma variação. Quando a gente tá fechando aqui o motivo, pessoal, ó. Tão vendo essa parte que forma um desenho, tipo um balãozinho, ó? Quando a gente faz a primeira carreira de pontos meio alto, a gente pega na alcinha de trás. Agora, quando a gente conclui aqui o desenho, na segunda carreira de pontos meio alto em cima de ponto meio alto, a gente pega nas duas alcinhas, tá bom, ó? Vou laçar e agora eu vou pegar aqui nas duas alcinhas, tão vendo? E vou fazer seis pontos meio alto. Ó, veja que completamos aqui o desenho, tá? E aqui estamos no lado avesso do trabalho. Então, toda vez que a gente pegar nas duas alcinhas do ponto, nós estamos do lado avesso do trabalho, tá? Esse outro lado aqui, ó, é o lado direito, tá? Nós estamos trabalhando agora aqui do lado avesso. E agora, eu vou fazer aqui seis pontos baixíssimos. E aqui no meio, pessoal, olha, no meio, aqui no centro do trabalho, eu vou fazer aumentos agora, tá? Eu vou colocar dois pontos meio alto em cima de cada ponto de base, tá? No total, eu vou fazer doze pontos. Então, eu vou iniciar aqui, eu vou fazer dois pontos, pegando nas duas alcinhas, olha. Um e dois, tá? No mesmo ponto de base, ó, formando o primeiro aumento. Agora, aqui no próximo ponto, eu vou colocar dois pontos também. Um e dois. Fiz seis aumentos e fiquei com um total de doze pontos. E agora, eu vou fazer seis pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio alto, pegando aqui nas duas alcinhas do ponto. Um e dois. E agora, seis pontos baixíssimos. Terminamos aqui a sexta carreira, ficamos com um total de quarenta e oito pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à sétima carreira. Aqui na sétima carreira, a gente vai fazer doze pontos baixíssimos. Agora, a gente vai fazer seis pontos meio alto, pegando aqui na alcinha de trás, ó. Agora, eu vou fazer aqui doze pontos baixíssimos. E agora, eu vou fazer aqui seis pontos meio altos. E agora, doze pontos baixíssimos. Terminamos aqui a sétima carreira e ficamos com um total de quarenta e oito pontos. Agora, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Aqui na oitava carreira, a gente vai fazer doze pontos baixíssimos. Agora, seis pontos meio altos, pegando aqui nas duas alcinhas. E agora, doze pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos. E agora, doze pontos baixíssimos. Terminamos aqui a oitava carreira e ficamos com um total de quarenta e oito pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à nona carreira. Aqui na nona carreira, nós vamos fazer seis pontos baixíssimos. E agora, vamos fazer seis pontos meio altos, pegando aqui na perninha de trás do ponto. E agora, seis pontos baixíssimos. E agora, doze pontos meio altos, pegando aqui na perninha de trás. Assim, ó. E agora, seis pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. Agora, seis pontos baixíssimos. Terminamos aqui a nossa nona carreira e ficamos com um total de quarenta e oito pontos. E agora, vamos dar início à décima carreira. Vou fazer uma corrente. Aqui na décima carreira, vou fazer seis pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer seis pontos meio altos, pegando nas duas alcinhas. Seis pontos baixíssimos. E agora, pessoal, aqui nessa décima carreira, nós vamos realizar aumentos aqui no meio, tá? No meio aqui da peça. Então, vou iniciar com um ponto sozinho, pegando nas duas alcinhas, olha. No próximo ponto, eu vou colocar um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Então, nós vamos intercalar um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, tá? Intercalei os aumentos e fiquei com um total de dezoito pontos. Agora, eu vou fazer seis pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio alto. Pegando aqui nas duas alcinhas. E agora, seis pontos baixíssimos. Terminamos aqui a décima carreira e ficamos com um total de cinquenta e quatro pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à décima primeira carreira, tá? E aqui na décima primeira carreira, nós vamos fazer doze pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. E em seguida, dezoito pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. E doze pontos baixíssimos. Então, terminamos aqui a carreira de número onze e ficamos com um total de cinquenta e quatro pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à carreira de número doze. E aqui na décima segunda carreira, nós vamos fazer doze pontos baixíssimos. Seis pontos meio altos, pegando nas duas alcinhas. Dezoito pontos baixíssimos. Agora, seis pontos meio altos. E doze pontos baixíssimos. Então, terminamos aqui a carreira de número doze e ficamos com um total de cinquenta e quatro pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à carreira de número treze. E vou fazer aqui seis pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. Seis baixíssimos. E agora, dezoito pontos meio altos, pegando na alcinha de trás. Agora, seis baixíssimos. Agora, seis meio altos. E seis baixíssimos. Terminamos aqui a carreira de número treze e ficamos com um total de cinquenta e quatro pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à carreira de número quatorze, tá? Seis pontos baixíssimos. Seis meio altos, pegando aqui nas duas alcinhas. Seis baixíssimos. E agora, dezoito meio altos, pegando aqui nas duas alcinhas. Agora, seis baixíssimos. Agora, seis meio altos. E seis baixíssimos. Terminamos aqui, então, a carreira de número quatorze, a décima quarta carreira. Agora, nas duas próximas carreiras, que é a carreira de número quinze e a carreira de número dezesseis, nós vamos repetir. A carreira de número quinze será igual à carreira de número onze. E a carreira de número dezesseis será igual à carreira de número doze, tá bom? Então, fiz aqui duas carreiras, tá? A décima quinta e a décima sexta. E agora, a gente vai fazer a carreira de número dezessete e a carreira de número dezoito. A gente vai repetir, pessoal, a carreira de número treze e a carreira de número quatorze, tá? Olha, pessoal, fiz duas carreiras, tá? A carreira de número dezessete e a carreira de número dezoito. Agora, a gente vai fazer também mais duas carreiras. A carreira de número dezenove e a carreira de número vinte. E nós vamos repetir novamente a carreira de número 11 e a carreira de número 12, tá bom? Olha, fiz duas carreiras, terminei aqui a carreira de número 20 e ficou assim. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 21. Então, vou fazer uma corrente. Então, vou fazer aqui seis pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. Agora, seis baixíssimos. Agora, que a partir da vigésima primeira carreira, nós vamos iniciar as reduções, tá? E nós vamos fazer desse jeito, ó. Vou laçar, vou fazer um meio ponto alto, pegando aqui na alcinha de trás. E agora, eu vou trabalhar a redução em cima desses dois pontos. Então, eu vou introduzir a agulha, vou puxar a laçada e deixar, introduzo na alcinha de trás, puxo e deixo. Fiz uma redução, agora eu vou fazer um ponto meio alto normal, tá? Eu vou intercalar. Agora, eu vou reduzir. E agora, um ponto meio alto. E agora, uma redução, ó. Vou trabalhar em cima de dois pontos, tá? Terminei as reduções e fiquei com um total de doze pontos. E agora, eu vou fazer seis baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. E agora, seis baixíssimos. Então, terminamos aqui a carreira de número vinte e um, ó. Ficou assim. E ficamos com um total de quarenta e oito pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente para dar início à carreira de número vinte e dois. Eu vou fazer aqui seis baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos. Seis pontos baixíssimos. E agora, doze pontos meio altos, pegando aqui nas duas alcinhas. E agora, seis pontos baixíssimos. Seis meio altos. Seis baixíssimos. Então, terminamos aqui a carreira de número vinte e dois, tá? E ficamos com um total de quarenta e oito pontos. Agora, faço uma corrente. E vou dar início aqui à carreira de número vinte e três, tá? A vigésima terceira. E vou fazer aqui doze pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. E agora, doze baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. E doze baixíssimos. Terminamos aqui a carreira de número vinte e três. E ficamos com um total de quarenta e oito pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente para dar início à carreira de número vinte e quatro, tá? A vigésima quarta. Eu vou fazer aqui doze pontos baixíssimos. Agora, seis pontos meio altos, pegando aqui nas duas alcinhas. E agora, doze baixíssimos. Seis meio altos. E doze baixíssimos. Terminamos aqui, então, a carreira de número vinte e quatro. E ficamos com um total de quarenta e oito pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à vigésima quinta carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui seis baixíssimos. Seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. Seis baixíssimos. E agora, aqui na vigésima quinta carreira, nós vamos fazer reduções aqui no meio, tá? Eu vou trabalhar as reduções de dois em dois pontos, tá? Então, eu vou introduzir a agulha. Vou puxar e vou deixar. Introduzo, puxo e deixo. Tenho três alças, laço e tiro todas. Ó, fiquei aqui com um total de seis pontos. Agora, eu vou fazer aqui seis baixíssimos. E agora, seis pontos meio alto, pegando aqui na alcinha de trás. E seis baixíssimos. Então, terminamos aqui a carreira de número vinte e cinco. E ficamos com um total de quarenta e dois pontos. Agora, faço uma corrente. E vou dar início à carreira de número vinte e seis. Eu vou fazer aqui seis baixíssimos. Seis meios altos, pegando aqui nas duas alcinhas. Seis baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, aqui onde a gente fez as reduções. Vou laçar e vou pegar nas duas alcinhas do ponto. E agora, seis baixíssimos. Seis meios altos. Seis baixíssimos. Terminamos aqui a carreira de número vinte e seis. E ficamos com um total de quarenta e dois pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à carreira de número vinte e sete. E vou iniciar fazendo aqui doze pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando na alcinha de trás. E agora, seis pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando na alcinha de trás. E agora, doze baixíssimos. Terminamos a carreira aqui de número vinte e sete. Ficamos com um total de quarenta e dois pontos. E agora, uma corrente para dar início à carreira de número vinte e oito. E agora, eu vou fazer aqui doze baixíssimos. Seis pontos meio altos, pegando aqui nas duas alcinhas. E agora, seis pontos baixíssimos. Seis pontos meio altos. E doze baixíssimos. Terminamos aqui a carreira de número vinte e oito. E ficamos com um total de quarenta e dois pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à carreira de número vinte e nove. E vou iniciar fazendo seis pontos baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando aqui na alcinha de trás. E agora, seis baixíssimos. E agora, a gente vai fazer reduções aqui no meio da peça. Eu tenho seis pontos, eu vou ficar com três, tá? Então, vou introduzir a agulha, vou puxar e deixar, pegando aqui na alcinha de trás. Ó. E tiro todas as alças. Venho para o próximo, introduzo, puxo e deixo. Para o próximo também, ó. E tiro todas as alças. Agora, venho aqui para os dois pontos finais. Ó. Fiquei com um total aqui de três pontos. Agora, faço seis baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando na alcinha de trás. E agora, seis baixíssimos. Terminamos a carreira de número vinte e nove. E ficamos com um total de trinta e nove pontos. Agora, faço uma corrente para dar início à carreira de número trinta. A trigésima carreira, tá? E também, a última carreira. Então, eu vou fazer aqui seis pontos baixíssimos. Seis pontos meio alto, pegando aqui nas duas alcinhas. E agora, a gente vai reduzir esses três pontos centrais, tá? Vamos reduzir os três de uma só vez. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, pegando nas duas alcinhas. Puxo e deixo. No próximo, puxo e deixo. E no próximo também, puxo e deixo, ó. Tenho quatro alças na agulha, laço e tiro todas. E agora, faço seis baixíssimos. E agora, seis pontos meio altos, pegando aqui nas duas alcinhas. E agora, seis baixíssimos. Então, terminamos aqui a nossa trigésima carreira e última também, tá? Ficamos com um total de trinta e sete pontos. Olha como ficou o nosso trabalho. Esse é o lado avesso, tá, pessoal? O lado direito é esse lado aqui, olha. Onde a gente começou, tá? Ó, esse lado que é o lado direito. Agora, a gente vai costurar a bolsa, tá? Então, eu tô com o lado direito para dentro. E esse é o lado avesso, onde a gente fez a última carreira, tá? Então, eu já vou arrematar esse fio, que foi o do início, né? Vou arrematar aqui atrás, do lado avesso. Agora, eu vou cortar o excesso. E vou selar essa pontinha com a chama do isqueiro. Prontinho, já arrematei. Então, agora, vamos iniciar aqui a costura para fechar o canto. Vou introduzir a agulha desse lado, pegando na perninha de fora aqui do primeiro ponto. E vou trazer essa laçada aqui pra dentro, ó. Vou fazer uma corrente para iniciar. E agora, eu vou fechar assim, ó. Pego uma perninha do lado de cá. E uma perna do outro lado aqui do ponto, ó. E vou fechar com pontos baixíssimos. Não precisa apertar, tá, pessoal? Agora, venho aqui para o próximo ponto, ó. Pego na perna de fora, do outro também. E vou fechando com o baixíssimo. Olha, eu vou costurar desse jeito até o final. Pronto, já costurei, cheguei aqui ao final. Agora, eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Agora, vamos costurar o outro lado. Eu vou fazer um nó aqui no fio, só para prender, tá? Agora, vou localizar aqui o primeiro ponto desse lado. E vou pegar aqui na perninha de fora dele, tá? E aqui do outro lado também. Eu vou localizar aqui o primeiro ponto. E vou introduzir a agulha aqui na perninha de fora dele. E vou trazer essa laçada aqui por dentro, ó. E vou fazer uma correntinha para iniciar. Essa pontinha eu vou arrematar depois, tá? E agora, eu vou fazer igual eu fiz do outro lado. Uma perna do lado de cá, ó. E a perninha do outro lado. E sigo fechando com o baixíssimo. Do mesmo jeito, tá, pessoal? E depois eu vou arrematar. Pronto, já costurei e arrematei. Agora, a gente vai virar a bolsa do lado direito, tá? E vamos arrumar. Pronto, olha como ficou a nossa bolsa. Olha, a costura do canto fica perfeita. E agora, eu vou costurar um par de botões imantados. E para costurar, eu vou usar o próprio fio poliéster. Olha, eu vou desfiar assim. E vou usar aqui a agulha de tapeceiro. Prontinho, botões costurados. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. E também, deixe aqui o seu like. Muito obrigada. Tchau. E até o próximo vídeo.